Olá, José Val, bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã em áudio e vídeo e também pelo rádio. Eu falo aqui da região da Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo, porque no início da manhã os bombeiros retomaram as buscas por um menino de nove anos que caiu nesse córrego que eu falo aqui, o córrego Rincão, bem perto da estação Penha, uma região bastante movimentada aqui da Zona Leste de São Paulo, próximo da rua Leopoldo de Freitas. O que acontece? Os bombeiros estão preocupados porque há uma previsão de forte chuva para hoje, o dia está bastante nublado e a concentração das operações está marcada para essa manhã. São praticamente 50 bombeiros participando, três botes nas águas, que acompanha nossas imagens pela internet, pode ver o trabalho, o esforço dos bombeiros na tentativa de encontrar esse garoto. São equipes que atuam em três frentes, o pessoal dentro do córrego Rincão, nas proximidades do piscinão que tem aqui perto, também equipes em terra e o grupamento aéreo Águia dando o suporte. A criança não foi encontrada até ontem às sete da noite, quando os bombeiros informaram pelo Twitter que seria suspensa a busca por conta de falta de condições técnicas para prosseguir. A informação é que esse garoto tentou pegar uma bola e acabou caindo no córrego do Rincão. Agora são 11 viaturas aqui no local atuando para ajudar a encontrar esse garoto. Quem acompanha nossas imagens aqui da Jovem Pan vê que há o caminhão do sistema de comando do Corpo de Bombeiros por aqui. A rua Atuaí está toda fechada para que os bombeiros possam ter liberdade nas suas ações e no seu trabalho aqui na região do córrego Rincão. Muitas equipes de jornalismo também estão por aqui. Para complementar uma informação que vem do Departamento de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros é que durante essas buscas na região da Marginal do Rio Tietê, próximo ao viaduto Ticuatira, um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto. É um ponto acima de onde estão acontecendo as buscas desse menino. Não tem nada a ver, segundo os bombeiros, com o menino desaparecido, mas foram as equipes que procuravam por ele que acabaram encontrando esse homem. Em princípio, segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros, não há relação com as chuvas, mas de fato é um homem sem sinais de violência e nem em estado de decomposição. Ele estava apenas usando camiseta e calça. Os bombeiros seguem aqui nesse córrego, os trabalhos seguem por aqui pelo menos até um pouco mais tarde por conta das chuvas que devem chegar à nossa torcida, é que esse menino seja encontrado logo. Até já. Fernando, continua acompanhando. Daqui a pouco você volta na nossa programação.